Fala galera, beleza? Devito na área. Hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre uma coisa que acontece nos festivais dos Estados Unidos. É uma cultura deles, que é o Crown Surfing. Cara, isso aqui no Brasil eu nunca vi, cara. É um negócio de doido mesmo assim. A galera vai por cima lá, vai surfando mesmo durante as músicas, durante os shows. Então eu vou assistir alguns vídeos aqui e comentar um pouco sobre. Bora lá? Vamos lá. Olha lá, o Papai Noel surfista. Falando show do Royal Blood. Doideira, cara. O Papai Noel já sumiu ali. Foi lá pra frente. Provavelmente já saiu do... A mina. O que tava aparecendo aqui. A mina agora apareceu lá no telão. Bora pro próximo. Ó, Freira Gótica. Essa daí foi... Que banda que é essa, né? Na Hanabi. 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 A banda japonesa, né, cara. Muito louco, né. No show de elas elas fazem... Tem várias interações com isso. Várias, né. Olha, Moeirada vai no Crown Surfing também, cara. Se fosse aqui no Brasil já tinha caído no chão, já, certeza. O pessoal não segura aqui no Brasil, não segura nem no Mosh Pit, mesmo no Stage Drive, na verdade. A hora que puxa, é... Stage Dive. Quando pula, né, do palco. Imagina no Crown Surfing. Tem que ir levando, né. Bora pro próximo. Agora tem o moleque. O moleque tá de pé ali. Detalhe que não tomou nenhum copinho na cabeça até agora. Deixa eu usar as cora inteiro. A mulherada se joga, cara. Sem medo. Vai, mais outro moleque. Fazendo propaganda da Adidas, ó. Adidas já patrocina a nós aí. É isso aí, mano. Bora lá. É a próxima. Olha o Corey Taylor tocando o Motorhead, cara. Olha a galera aí. Olha lá. Apareceu Jesus. Tem uma imagem de leme de Jesus que é muito louca, cara. Eu lembrei disso aqui agora. Tipo, Jesus com a cara do leme, assim. É bem louca essa imagem. Jesus andando no mar de pessoas. Vamos pro próximo, tá cheio de vídeo aqui. Esse aqui é o show do Megadeth. Esse foi um dos discos que eu mais curtei do Megadeth. Cryptic Writings. 1997. Olha as minas doideiras, velho. As camisas meio... Coloridas. Isso aí você não vê no Brasil também. É bem difícil, cara. A galera... Você vê que é um público bem... Misturado, né? A galera não é muito, assim... Bitolada numa coisa só. E todo show rola isso, velho. Não importa se tá tocando um negócio mais pop ou se tá tocando metal, a galera tá surfando lá. Próximo vídeo. Ah, o show do... The Ru. Banda da Mongólia. Inclusive a gente fez uma entrevista com eles também. Vocês vão ver mais pra frente aí no outro vídeo. Olha lá, já subiu, maluco. Esse show aí que rolou aquela fábrica de carl surfers aí que eu documento contigo. Ah, pode crer. Essa aí que você ajudou a galera também. Mano, é louco. Os caras tocam tipo uns instrumentos que acho que só existem lá no país deles mesmo. Eu nunca vi. Pelo menos. Doideira. Banda The Ru. Eles já fizeram um som, inclusive, com algumas bandas famosas aí. E fizeram com o Serge, do System of a Down. Com o Alice in Chains. Vale a pena dar uma conferida. Olha. Vamos pro próximo vídeo. É um rock em rock mais... É o All Nation. Ah, o All Nation, pode crer. É um rock mais alternativo, né? Pelo... 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 Só pelo... Como fala? Pelo efeito do... Do som já... Um baixo mais psicodélico, assim. Esse vídeo ainda é quando ele... Ele conclamou a galera a surfar. Ah, ele chamou a galera pra bater o recorde de surf. Aí foi todo mundo. Uma galera como se fossem fã. Realmente. Tem uma galera ainda, ao mesmo tempo. Se liga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Vixe, só com o que eu contei aqui, mas tinha muito mais. E o detalhe é que a maioria é mina. Agora, só porque eu falei isso, aí eu subi um carro ali. Todo mundo estiloso. Mais tica. Top. Mais um vídeo. Vou jogar All Nation. Gostei do cabelo dela, é verde. Vale por, pô. Eu tô falando, as mina tão dominando o surf aí, velho. Tem muito mais mina ainda aí nos vídeos do que os caras, pô. Os caras ficam com medo de altura, sei lá qual é. Vai de boa e vai, não sofre, não sofre abuso e vai gravando com o celular, né? Vai com câmera. Para o próximo vídeo da banda Viagra Boys. Para vocês que é aí, para você aí que já tá precisando do Viagra aí, ó. Eu não vi a Viagra Boys. E esse show aí que também roubou o surfário do Campeon Amor no final e ainda o tecladista da banda também foi pra dar. Show, mano. Os caras, os caras das bandas então entram também na onda, vai. Foi algum cara de banda também no... Não sei se lembra. E essa aí foi o que a gente pegou acontecendo. Ah, tá. O tecladista no final do show, se ele for. Ele foi... Ah, tá. Mas assim, mais comum nos palcos. Esse palco deles é um dos palcos secundários, né? Um dos palcos principais. Nossa, eu vi uns negócios voando ali. Pra vocês vão ver um pouquinho a experiência do festival à noite. Quando a Queens of the Stone Age. Um pouquinho mais de perto esse vídeo. Mas tá rolando um surfinho ali também. Tá vendo a galera passar ali, ó. Só calar as cabeças, as pernas pro ar. Doideira, cara. Podia ter isso aqui no Brasil também, né? Mudar um pouco a... Mudar um pouco as coisas, né? Que acontecem aqui. Aqui basicamente é só o Mosh Pit. Né? Que é o básico do básico, né? Abra a roda ali, todo mundo. Uma outra pessoa faz o Stage Dive. Né? Que é tipo subir no palco e pular. E tem bastante o War of Death também, né? Que é quando o cara da banda manda abrir. Um lado pra cá, outro pra lá. Na hora que... Pau! Aí vai todo mundo aí. Se encontra. Mas é só basicamente o que rola. Esse... Crown Surfing aí eu nunca vi aqui. Pelo menos lá um dos festivais que eu costumo ir. Olha lá, o Bendei tocando Rock'n'Roll Night. Até as letras do Odeid. Até as letras do Bendei tá com... Não sei se fosse as letras do... Logo do Pis. Ah, tem... Gente maquiada ali também. É uma máscara. O Crownsurfing rolando, a galera fica o dia inteiro no Crownsurfing, de manhã até a noite. Tem caras que entram várias vezes, o mesmo cara, o cara vai de novo e vai de novo. Tem caras que ficam fedidos, né, suados, fedidos. Imagina, que desde meio dia, sei lá, 11 da manhã, não sei o cara que começa lá. É, por exemplo, meio dia. Senti falta só da chuva de papel picado nessa música. E normalmente o Kiss faz, todo show do Kiss tem a chuva de papel picado. Esse é o que a gente viu ano passado. Quero ouvir sete shows do Kiss na minha vida toda. Sete vezes. Uma das minhas bandas preferidas. E acabou. E é isso aí, galera. Essa foi uma amostra do que é o Crownsurfing lá nos festivais dos Estados Unidos. Todos esses vídeos foram gravados pelos nossos parceiros do Estúdio Gaveta no Louder Than Life Festival. E, cara, é uma parada bem legal. Gostei, assim. Tô super empolgado pra, na próxima vez, estar lá junto com eles e participar. Vou subir lá e ir rodando lá no meio da galera lá pra chegar lá na frente e ver qual é. E é isso aí. Se você queria saber um pouco mais sobre como que é o Crownsurfing e não tinha dado certo por A mais B, então se liga no plano D. E é isso aí. Tchau, me fala. Tchau, obviamente. Tchau.